Tá, nós somos chamados aqui por uma ocorrência, acidente na Estrada Nova, essa aqui que liga a Santa Onofre ao residencial Gargatá, duas viaturas do SAMU aqui atendendo a ocorrência, a moto é essa daqui, de ouro fino, um casal, tava pilotando a moto, o SAMU tá atendendo agora a menina, que parece que tá com mais dor, o outro envolvido foi o rapaz do transporte pro aplicativo, então essas são as informações, nós não sabemos quem estava errado, quem que causou o acidente, é uma rua de pouco movimento, é uma avenida de pouco movimento, eu não vou mostrar as vítimas, a princípio, eles não correm risco, pelo que a gente tá vendo, o piloto da moto tá sentado, inclusive, aguardando ser atendido, e o pessoal tá fazendo aqui, tá prestando os primeiros socorros, a polícia ainda não chegou, mas duas viaturas do SAMU atendendo a ocorrência, então essas são as informações preliminares, a moto estragou bastante, e o carro tá andando os laterais. agora é aguardar os médicos do SAMU, ver como que o pessoal tá, se tá tudo bem, como que vai ser o atendimento deles. Atualizando informações, o rapaz da moto tá sendo socorrido ali, tá uma laceração na perna, a menina tá com bastante dor, mas tá sendo já levada para o hospital de Ouro Fino, e o motorista do carro tá ali pra fora, quer poder ficar sentado, a orientação é que ele fique sentado, agora, uma ambulância tá fazendo o levantamento da vítima, da moça que tava na garupa, ver se ela, ok, se ela vai ficar em Ouro Fino, ou se ela vai ser removida pra pouso alerta. Atualizando novamente as informações, a polícia militar tá no local pra fazer a segurança, e logicamente, qualificar as partes, fazer o registro da ocorrência. O motorista do carro tá sendo atendido agora, com bastante dor, o pedido dos médicos foi que ele ficasse no carro, mas ele não atendeu, acabou saindo, e acabou ficando aqui na lateral, bem mal mesmo, as outras duas vítimas estão nessa ambulância, onde os médicos estão analisando a situação clínica, principalmente da passageiro, da carupa da moto, que tava com bastante dor. O piloto, aparentemente, machucado na perna esquerda, machucado no braço esquerdo também, mas a preocupação agora dos paramédicos é com relação ao motorista do carro, do Gol. por aplicativo aqui. Muito bem, finalizando as informações aqui, de acordo com os médicos do SAMU, uma das três vítimas vão seguir o Pozo Alegre, as três vão ser atendidas em Ouro Fino, já que o estado de nenhum deles é grave. Obviamente, todos com dor. O carro de um aplicativo de transporte, a moto tá aqui, vai ser removida pro pátio credenciado, mesmo que o carro não tem condições de rodar, e o motorista, de acordo com informações, não é habilitado. O carro vai ser liberado para amigos ou parentes do motorista, já que o carro está com a documentação em dia. Duas viaturas do SAMU atendendo a ocorrência e a minha viatura da Polícia Militar. Aí, se você quer receber informações em tempo real, clica aí, se inscreva no canal, canal, que assim que alguma notícia subir, você será informado imediatamente. Valeu, obrigado, tchau.